Prejudicado, pobre e preto, passaterra por predileto, puto Preso botando pó, passou pelos piores pesadelos Profissional partido P Profissional partido P primeiro Profissional partido P História de um irmão, da minha quebrada Que a gente colocou no papel E é tudo culpê E o que aconteceu na vida dele? Eu vou explicar agora Só um pedaço, porque essa música é pra 2011 E a matéria vai ser contada toda, tá ligado? Valeu Belizote Promoveu propaganda perigosa Prejudicando pessoas, pura proposta Boletizando, pedindo paz Periferia pelos progressos Pancadão, potencial potente Preparado psicologicamente Predominado, prédio parado Pecador, pagando pelos pecados Policiais, é de tropina Para poder, para o processo E o som dele hoje Passa pelo portão Presente pro prisioneiro Profissional partido P Profissional partido P primeiro Profissional partido P Baseado em realidade Detonar cantando Detonar cantando Tudo a nós, aê Se você não conhece Então vem Só moleque louco Treinado Nós não quer fama Querendo obter o espaço Sempre é buscado a grão Eu tô filmando Eu tô filmando com o mano Gera que é parceiro Belizote É, é humilde é que eu Desempenho demonstrado Violentamente agredido, judiado Traumatizado, sendo invocado Caiu pra pista do 15 Virou soldado Várias batalhas Venceu o conflito O tempo atrás Nós vivíamos trocando tiro Seu tempo ao tempo É bem sincero Fala a verdade E não fica de mistério Sou persistente Muito inteligente E com as mulheres Ela é sempre atraente E consequência Por então adolescente Sabe quem é caralho É vincelor, moleque Chapa quente Bate no peito Criminoso Chapa quente Não reage Não se move Moveu na surate Picota-te Não se intromete Não se mete Eu te apresento A revolta dos moleque Não reage Não se move Moveu na surate Picota-te Não se intromete Não se mete E o Belizote Na revoltada Boladão Na tranquilidade Nós estamos Voltando E cantando Contente É misilão Boladão Chapa quente Sou moleque Ziquinha Tô treinado Pra entrar na E o poder da rima É o gera que tem Tu tá incomodado Tu tá incomodado Tu não importa E a gente tem E se nós incomoda O nosso papo é foda É misilão É misilão e o Belizote Que as novinha gosta Se o moleque é louco Tá descontrolado Bode de São Rafael De Adema Lá da lado Nós que tá Não reage Não se move Moveu na escura Te picota Não se intromete Não se mete E o Belizote Na revoltada Não reage Não se move Moveu na escura Te picota Não se intromete Não se mete Eu te apresento Revolta dos moleque Prezadão proibido Tu tá ligado O que nós manda Sempre na representação Tá ligado A todos moleque Presente doido Ó como que nós manda Mundo M Menino maquinado Mundo M Mundo M Mania montada Música Muitas maldades Mas no meu Manera Menor Moleque Mundo Mágico Misterioso Malvado Me mostrou Malandroso Maioral Melhores momentos Marginal Maldito humor Melodia Memória Mó mensageiro Malicioso Valeu Belizote Mafioso Moderno Mal humorado Mó mistério Mercadoria Música Mó fia monstra Milícia Maestro Mostrando Mil maneiras Mudar Modelo Magia Malveito Música Ponte preparador Ponte das casinhas Ponte das casinhas É o terror da praia grande A nossa cara é com o dia de irão E pegar um balifão que pode dar É o terror do litoral O decalcado quer pé mais a pé E as novinhas Valeu Belizote Tamo fechado O MC Lomba chegando E a música nova que eu vou mandar Tá na Hit Story Fechadão de Adema Santo André É tudo nosso Sabe por quê? Porque nós descarrega Porque nós descarrega Mas o ato peito na viela E dispara balada Sabe como que foi? Sabe como é? Em poucos segundos Eu vi a play de capotar O H derrubado E assim pra palmear De AK cromadão Caiu pra visão DJ 3 troval E de fura na mão Caralho Pronto pra missão Pra pegar os alemão Fugou bolinha Mais de 300 de uma traquinha E na beijona Só de paraval e de trechona E feliz da entrar Vai tomar só de paraval Tomado É nóis Beleza Salve o bônus aí Bicilão www.planetadofunk.pk O seu mais novo site de funk No Brasil 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 Tchau, tchau.